...de um atendimento de saúde, que ele é de competência do município, que infelizmente ainda não funciona corretamente. E nós vamos fazer o possível, junto com o Ministério da Saúde, junto com a Secretaria Estadual de Saúde, ouvindo as pessoas da cidade que entendem da área de saúde, estruturando os agentes de saúde da cidade, dando condições de trabalho, estimulando para que possa prevenir para não acontecer a doença, mas no caso de acontecer, tem um atendimento eficiente para tratar com dignidade o cidadão que mora em Paulista. Uma outra questão é a questão da educação também, que é a prioridade, onde o PT governa a educação é prioridade, e nós vamos fazer o possível para que o sistema municipal de educação seja um dos mais eficientes da região metropolitana. Vamos ouvir todos os profissionais da área de educação, fazer o diagnóstico e vamos apresentar um programa onde possamos dar uma educação de qualidade para as crianças no ensino fundamental, onde tenhamos escolas com condições dignas para que as crianças tenham estímulo de frequentar, tenham área de lazer, tenham área para prática de esporte, tenham professores estimulados e bem remunerados, mas também estimular os cursos profissionalizantes, a formação técnica, a formação profissional, uma vez que Paulista está no contexto das regiões que mais vai crescer nos próximos anos e precisamos preparar a nossa mão de obra, qualificar os nossos jovens para que ocupem o mercado de trabalho nessa região, que não é justo, que é uma das cidades mais importantes, uma das cidades mais fortes da região e os empregos serem ocupados por pessoas de outra cidade, porque Paulista não prepara na educação os seus jovens. Estou querendo preparar a qualidade, fazer um grande investimento, vamos discutir, trazer para Paulista os projetos que deram certo em outras cidades, tudo isso ouvindo as pessoas que entendem a educação na nossa cidade.